Fala, meus amores! Como é que vocês estão? Espero que ótimos e ótimas, investindo melhor o dinheiro de vocês. E hoje, nesse vídeo, eu vim mostrar pra vocês através do aplicativo Gorilla, que eu monto aqui a minha carteira, que eu já mostrei pra vocês. E nesse mês de junho, eu comprei R$44.599,00 de ações aqui no Brasil e eu quero compartilhar com vocês. E eu comprei quatro ações de empresas diferentes, sendo que duas, fique atento, atenta aí no vídeo, sendo que duas são empresas novas na minha carteira. Quais serão que são essas ações? Você quer saber quais são as duas novas? Não é recomendação, mas fique com a gente aqui até o final do vídeo. And, tem um detalhe também, será que com o aumento do Bitcoin, será que a Carol Dias comprou Bitcoin, já que o Bitcoin subiu? Quer saber? Fica comigo até o final do vídeo, que eu te conto tudo. Bom, pessoal, eu abri aqui minha carteira, vocês sabem, eu mostrei já que eu uso o aplicativo Gorilla, gratuito, tá, gente? E aqui eu mostro um pouquinho de como tá minha carteira nesse momento. Então, aqui tem de patrimônio R$1.180.000,00 e aqui tem a divisão da carteira. Essa parte azul aqui é o que eu tenho em multimercado, eu invisto em ouro pra proteger minha carteira. Essa parte amarela é o que eu tenho de patrimônio em moedas, tá, pessoal? Eu invisto em Bitcoin, não invisto em outra moeda, por enquanto. Essa parte aqui, rosinha, é a renda variável, que eu invisto em ações, em fundos imobiliários. Aqui não estão as minhas ações americanas. E aqui, a parte roxinha, é o que eu tenho aí de renda fixa, onde eu deixo meu caixa para oportunidades e onde eu deixo também a minha reserva de emergência, que é muito importante. Feito isso, pessoal, que eu mostrei aqui pra vocês a divisão da minha carteira, eu vou mostrar aqui, é só vir aqui nesses quadradinhos, a rentabilidade da minha carteira. Então, eu vou colocar aqui, rentabilidade avançada. Aparece o que aqui pra mim? Toda a rentabilidade desde lá de outubro de 2018. Então, eu venho aqui, vou acompanhando essa linha mais alta, é a minha carteira. Aqui embaixo, está o índice Ibovespa. Pode ver que a minha carteira, ó, ela sobe, sobe. E aqui, ela tem uma queda natural, que a gente teve aí da bolsa, né? E aí, a gente vai ver tudo, tudo, tudo até a data de hoje, comparando. A rentabilidade da minha carteira está em 95,01%. CDI, 11,44%. E Ibovespa, 44,32%. Isso é muito legal aqui no Gorila, que dá pra você ver a sua carteira desde quando você começar a investir. E aqui do lado, aparece exatamente o que a gente falou, naquele primeiro gráfico, a porcentagem que você tem em cada investimento. Renda variável, renda fixa, multimercado e também moedas. Pessoal, eu queria comentar aqui com vocês, eu trouxe anotado, é claro, porque me facilita. Eu disse pra vocês que eu tinha comprado aí ações de quatro empresas, sendo que duas eu já tenho na minha carteira. E duas são novas, que eu vou te contar até o final do vídeo. Mas, eu vou pedir o seu like, por quê, meu amor? Porque você fortalece o nosso canal, isso é muito importante pra gente. E não custa nada, a gente fez com o maior carinho pra você, dá um like. E também, meu amor, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho pra você ficar por dentro dos vídeos. E também o YouTube passar mais os nossos vídeos pra vocês. Pessoal, é o seguinte, no dia 10 do sete eu comprei, já tô posicionado e comprei mais ações aí do Bradesco. Por quê, gente? Paita bancos, segundo maior banco aí privado do Brasil, e eu acho que o Bradesco, como todos os outros bancos, está barato, na minha opinião. Então, me posicionei mais aí no Bradesco. No dia 10 do sete, eu comprei 500 ações e gastei o total de R$11.135,00. Tá, gente? Porque eu acredito na empresa, como eu falo, acredito nos fundamentos a longo prazo. E paguei nessas 500 ações do Bradesco, nesse dia 10 do sete, R$22,27. Pra mim, o Banco Bradesco a R$22,27 está barato, porque é uma baita empresa. Na minha opinião, não é recomendação. Segura aí, porque eu vou te falar qual outra empresa que eu comprei. Comprei ações da Trisul. Pra mim, é uma excelente construtora, crescimento de receita aí dos últimos 5 anos grande. Com a queda da taxa de juros, pra mim, a Trisul vai se favorecer. Muitas pessoas vão querer continuar aí, pegando crédito imobiliário e continuar as construções. E a Trisul entrega muito rápido os imóveis. Então, gente, no dia 20 do sete, eu comprei mais 350 ações da Trisul. Paguei R$14,50,00, que deu um total de R$5.000,75. E aí, eu comprei duas novas empresas, que é as que eu quero contar pra vocês. Mas antes, estude a empresa, porque aqui não fazemos recomendação. Primeira empresa que eu me posicionei foi a empresa, coloca na tela, menino de ouro, Hype. Que é a Ipera, né, gente? É uma marca de produtos farmacêuticos que, pra mim, mostrou um excelente resultado. Tem aí a marca Ingove, Estomazil, todo mundo conhece. Na verdade é essa, todo mundo conhece. Então, pra mim, é uma boa empresa. Ipera, comprei aí também no dia 10 do sete, 400 ações. Paguei R$32,31, dando um total de R$12.924,00. E eu tô acreditando porque, pra mim, é uma boa empresa. E outra empresa que eu comentei que eu já estava de olho nela, porque eu acho que ela é uma baita empresa, tem 100 anos de história. Pra mim, ela vai se favorecer agora com as construções. É a empresa... Gerdau. Eu já vinha falando dela, eu gosto muito da Gerdau. No dia 10 do sete, comprei R$650,00 ações. Tava custando R$16,10. Gastei aí na Gerdau R$10.465,00. Por quê? Sofreu agora, pra mim, vai sofrer. Segundo o tri aí da Gerdau, vai sofrer. Mas eu invisto a longo prazo e eu gosto da Gerdau. Acho a empresa muito boa, tá, gente? Acho que tá muito barata. Inclusive, essa é a minha opinião, não é recomendação. E agora, a pergunta que não quer calar. A pergunta que todo mundo quer saber. Carol Dias, você comprou o Bitcoin? O Bitcoin subiu. Carol, você comprou ou você segurou o seu caixa? Sim. Comprei Bitcoin no dia 20 do sete. Comprei R$5.000,00 de Bitcoin. E, somando tudo isso, eu tive aí um investimento com Bitcoin em ações de R$44.000,00 e R$599,00, pessoal. Então, agora, estamos aqui com o meu gerente de equipe, o Ruiz. Se apresenta, Ruiz, por favor. Fala quem você é, por favor, no vídeo. Prazer, galera. Meu nome é Ivo Ruiz. Eu sou o cofundador da consultoria Ruiz e trabalho aqui. Trabalho não. É o gerente, líder, psicólogo da equipe e vai agora falar um pouco aqui também com a gente no vídeo. E depois de apresentar o meu líder de equipe, o Ruiz, eu vou mostrar aqui pra vocês, gente, voltando aqui na rentabilidade da carteira, com essas compras, o quanto que essas empresas representam agora aqui na minha carteira. Lembrando, meu amor, você que quer conhecer mais o Gorila, é gratuito. E a gente vai deixar um link aqui pra você abrir sua conta, colocar sua carteira. É muito importante que você acompanhe sua carteira. E aqui você tem bastante facilidade que vai te ajudar muito. Vou abrir aqui na renda variável. E olha só, galera, vou mostrar aqui as minhas ações. Tá, gente? Abri aqui, olha só, aqui já vem, né? Então, aumentei minha posição em Bradesco, que representa aqui 9% da minha carteira, como eu falei pra vocês. Trisul, também representando 9% da minha carteira. E aqui embaixo, né, eu tenho aqui a Ipera, que agora representa 4% da minha carteira. Tô começando devagar, vamos ver como ela vai ser aí durante o ano. E 3% na Gerdau, porque a Gerdau ainda tá patinando, mas eu acredito muito na empresa, então, pra mim, um ativo ainda é um pouco de risco. Tô deixando 3% da minha carteira. Continuando aqui, eu falei pra vocês, será que eu investi em Bitcoin? Será que não? Eu falei que sim. E a gente também coloca nesse card, que a gente vai deixar bem aqui pra vocês. Será que é a hora de comprar Bitcoin? Será que não é? Deixei aí pra vocês duas estratégias nesse vídeo, e também um local onde eu invisto em Bitcoin, a corretora, que é o mercado Bitcoin. E aí, pessoal, a gente colocou aqui em moedas. Aqui do lado, a gente vê a rentabilidade, tá? Eu comprei 5 mil reais, eu falei pra vocês. E aqui no gráfico do lado, a gente consegue ver a rentabilidade do Bitcoin até hoje. Olha só, pessoal, aqui tá a linha amarela, que é a rentabilidade do Bitcoin. Aqui, vamos chegar até o dia de hoje. Olha só a rentabilidade do Bitcoin. 115,64%. CDI negativo em menos 1% E Ibovespa negativo em menos 35,65%. Aspas, pessoal. Coloca na tela, Catocha. OBS, dois pontos, que é a observação. Cuidado! Alavancados, como diz o meu amigo Pablo. Gente, não é pra colocar todo o seu dinheiro em um lugar só, meu amor. Diversifica a carteira, protege. Ah, mas o Bitcoin tá rendendo muito, vou pôr tudo lá. Não, vai devagar, vai conhecendo, tá, gente? O importante é diversificar a sua carteira. E eu sempre falo isso aqui, porque nesse momento agora, a gente vê que às vezes os investidores gananciosos podem se prejudicar e podem cometer erro aí na hora de investir. Você que me pergunta, Carol, onde você investe em Bitcoin? É muito importante que você saiba, sim. Eu sempre falo isso, abre um aspas. Pirâmide é diferente de Bitcoin, tá, gente? Cuidado pra não cair nessas pirâmides mentirosas que aqui a gente fala a verdade, né, gente? Então, cuidado. Tem o link também aqui na descrição do vídeo. Vamos deixar o do Gorila, que é o aplicativo que a gente usa. Os dois são gratuitos. O do Gorila, pra você colocar a sua carteira e também o do Mercado Bitcoin, se você quiser conhecer, abrir conta gratuitamente e ir devagar, tá? Vai devagar. Certo, meu amor? O importante é você começar, não importa com quanto, hoje dá pra investir com pouco, dá pra você ir crescendo, mas vai com segurança, vai com tranquilidade, com paciência, sem ganância, que às vezes pode ser um erro do investidor. Principalmente o investidor iniciante. Então, hoje a gente veio mostrar aqui as compras aí de ações e moedas do mês de junho. Fiquem com Deus, eu quero voar, eu quero voar longe, mas só que eu quero te trazer aqui nos meus ombros e quero que você também voe muito longe, mas com inteligência. Certo? Um beijo de luz, voa Brasil e fiquem com Deus. Obrigada. Um beijo de luz, voa Brasil e fiquem com Deus.